Oi pessoal, aqui é a professora Simone Leutério e hoje eu estou aqui no canal do Mega Armarinho. Para ensinar vocês a confeccionar esse square infinito, que você vai poder usar aí em vários tipos de peça, porque como o nome já diz, você pode trabalhar infinitamente o tamanho que você queira de acordo com a peça ser confeccionada. Os fios também, você vai poder mudar de acordo com o trabalho, já que ele pode ser trabalhado com qualquer espessura de fio. E eu gostaria de pedir pra você, antes de começar a nossa aula, você que já curte os vídeos da professora Simone, pra que você se inscreva aqui no canal do Mega Armarinho pra receber todas as novidades. Bem pessoal, e agora sim, vamos dar início à aula! Para trabalhar o square, o quadrado em crochê, eu vou usar o fio Charme da Círculo. Eu escolhi um tom de rosa, não é esse bege aqui, só pra confeccionar mesmo e ter o quadrado aqui como aula pra vocês. Mas é só uma sugestão de fio, porque esse quadrado você pode confeccionar em vários fios, o Barroco, o Duno, o Cleia, a Anne, enfim. Onde você for usar a sua peça e seja qual for a finalidade, você pode trabalhar esse quadrado que fica muito bonito. Eu vou usar a agulha para crochê número 2,5 correspondente ao fio. E todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar o link da loja pra vocês aqui em cima no vídeo, pra que vocês visitem e confiram todas as novidades do Mega Armarinho. E pra fazer a sua compra é bem fácil, rápido, e você recebe aí na sua casa. Agora sim, vamos começar a aula! Inicio fazendo o anelzinho mágico, então pra quem ainda não faz, eu deixo o fio que eu não vou usar aqui de frente pra mim e dou uma rodadinha. Quando eu rodo, eu jogo o fio lá pra trás, puxo por dentro dessa laçada. Solto, fico segurando aqui pra que ele não solte por completo e mantenha o círculo. Aqui eu já trabalho três correntinhas que correspondem ao primeiro ponto alto. E vou trabalhar mais quatro pontos altos. Contando as correntinhas como um ponto, temos no total cinco pontos altos. Viro o meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto dos cinco, puxo o fio... E passo por dentro da laçada, fechando com um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas e trabalho novamente os cinco pontos altos e fecho com o baixíssimo no lado avesso, formando mais um ponto pipoca. Então, três, quatro e cinco. Viro o meu trabalho, passo a agulha no primeiro dos cinco e fecho com um ponto baixíssimo. Faço duas correntes, volto aqui no anelzinho e mais uma vez, trabalho cinco pontos e fecho com o baixíssimo no lado avesso, formando mais um ponto pipoca. Teremos ao final dessa carreira oito pontos pipocas separados por duas correntinhas cada. Finalizei as oito pipocas, faço as duas correntinhas finais e venho aqui na primeira pipoquinha, fechando com um ponto baixíssimo. Agora, eu puxo por completo o anelzinho e já tenho a primeira carreira finalizada. Vamos iniciar a segunda carreira. Finalizada, então, a carreira, vou começar a segunda. Venho com um ponto baixíssimo aqui no primeiro espaço de correntinhas, o intervalo entre um ponto pipoca e outro. Vou trabalhar aqui o primeiro canto do quadrado, fazendo o ponto pipoca. Então, aqui, da mesma forma que fizemos na carreira anterior, eu subo as três correntes e conto com um ponto. Trabalhando mais quatro pontos altos, teremos o total de cinco pontos. Fecho com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho que fizemos. Tenho o primeiro ponto pipoca, como eu estou no canto, eu vou fazer três correntes e faço mais um ponto pipoca nesse mesmo espaço de correntinhas. Três, quatro e cinco. Finalizei os cinco, viro o meu trabalho e fecho com baixíssimo formando mais um ponto pipoca. Depois de formar o canto, eu faço duas correntinhas e trabalho aqui no espaço central, entre uma pipoca e outra, três pontos altos. Então, aqui vai ser a lateral do quadrado. Duas correntinhas e já vou trabalhar mais uma vez o canto, fazendo os cinco pontos, fechando com baixíssimo, formando uma pipoca. Três correntinhas e mais uma pipoca, igual fizemos nesse primeiro. Então, ficaremos com a seguinte contagem, canto, duas pipocas, três correntinhas, lateral, o bloco com os três pontos altos, canto, lateral fazendo o bloco, canto, lateral fazendo o canto e fazendo a última lateral. Eu vou adiantar aqui, fazendo pra vocês essa carreira, volto mostrando e já dando continuidade. Finalizei a primeira carreira e já iniciei a próxima, onde vamos trabalhar o canto da mesma forma que já havíamos feito na primeira carreira dos blocos... E o canto, onde trabalhamos pipoca, três correntinhas e pipoca. Na carreira anterior, temos os três pontos no bloco. Agora, ficaremos com dois pontos antes, um pra cada ponto do bloco e dois pontos depois. O total, sete pontos, faço duas correntinhas, novamente o canto, faço os pontos antes e os pontos depois. Trabalho, canto, canto, sempre fazendo as duas correntinhas de separação entre o canto e a parte do bloco lateral. Então, aqui eu venho, trabalho um, dois pontos altos, faço ponto alto sobre o ponto alto do bloco, terminei de percorrer o bloco, faço dois pontos depois, duas correntinhas, fiquei com sete pontos no bloco e vou trabalhar novamente o canto. Dessa forma, eu vou contornar todas as carreiras, trabalhando os cantos, fazendo as duas pipocas separadas por três correntinhas na parte central. E aqui, sempre aumentando o bloco, dois pontos antes, dois pontos depois e fazendo um ponto alto pra cada ponto do bloco. Terminei o bloco, duas correntinhas, pipoca, três correntes, pipoca, duas correntes, bloco novamente. Dessa forma, eu vou trabalhar até o tamanho que eu queira o meu quadrado. Então, ele pode ter aqui três carreirinhas ou ele pode ter vinte carreiras. Eu posso fazer uma manta, posso fazer uma almofada, posso trabalhar a frente de uma blusa. Então, aí, um tapete, as formas que você vai aplicar são aí infinitas, dependendo aí da sua criatividade, da peça que você queira. Porque eu não preciso terminar ele com exatidão de carreiras. Eu posso fazer oito, seis, doze, vinte. Então, você que vai escolher, dependendo aí da peça que você queira confeccionar. Eu vou fazer aqui um tamanho médio, vou fazer aqui percorrendo por seis carreirinhas. Tenho aqui duas, essa primeira eu conto com uma base e tenho duas carreiras já de formação do square. Eu trabalho até completar as seis carreiras e volto mostrando pra vocês, porque realmente o ponto fica muito bonito. Aqui eu já percorri por seis carreiras, sempre aumentando dois pontos antes e dois pontos depois do bloco. Então, aqui o meu já está finalizado e assim também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!